E aí Vai começar a pagar, Zerun. Os cabos vão se correndo com eles. Vambora, agiliza! Agiliza! 10... 9... 8... 7... É assim que é perdendo no top? 3... 2... 1... E aí, Zerun, como é que tá aí? Me apresenta, não tô nem aí! Caguei! Me apresenta! Zerun... Volta lá e me apresenta de novo! Me apresenta de novo! Volta lá, coloca em forma novamente e me apresenta de novo! Até dar certo! Isso aqui está um lixo! Um momento aí que... Minhas mãos travaram o corpo! Delete F6! Bora, senhores! Esperando que bora! Eu quero todo mundo em ordem! Vai todo mundo lá e volta aqui! Eu quero uma posição bonita! Vai ficar repetindo, senhores! Porra! O outro tá parado por quê? Arrego! Zerun! Por que o cara ali tá parado, Zerun? Morreu! 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 E aí, Zerun? E aí? Bora, senhor! Volta a informação anterior! Zerun, tá faltando quem aqui? Senhor, tá faltando 05! E aí? E aí? 05 eu não sei pra onde ele foi, senhor! Eu não posso informar isso aí! O cachorro pegou! Eu vou iniciar o curso de 05? Sim, senhor! Ele vai deixar o dinheiro pra trás? Sim, senhor! Ele sabe das obrigações dele! Ele vai deixar o dinheiro pra trás? Ele avisou que iam chegar aqui? Ele tava ali! Dá um jeito aí, Zerun! Dá um jeito! Você tem cinco minutos! Cinco minutos! Sete e oito! Eu vou querer 05 aqui! Pô, mas agora vai ser pausa, né, Túlio? Tu viu quantos passaram lá? Ó, vocês não reprovam muito, não, mano? Então, mas os caras que tão reprovados é os caras que adaptam, acho que não fez tudo, mano! Porque os caras não tem o mínimo conhecimento ali pro papás! Mínimo, mínimo? Então, os caras botaram uma resposta nada a ver, entendeu? Tinha uns que botavam até umas respostas boas em algumas questões, só que acabavam que chegavam lá no final e os caras parecem que faziam de qualquer jeito, entendeu? Ó, comando, percussão, eu vou falar? Sei lá o quê! Positivo! Desanimavam, queria acabar logo a prova! Ele... o cachorro dele mordeu o pé dele, ô, comando! Vou esperar ele voltar! Posso dizer que ele é ovo, 05! O 05, paga 10 aí, Zezé! Paga 10, caralho! Cansei de você já! Bora, 05! Agiliza! Você vai pagar também! 01! Por que que... o guerreiro da sua tropa tá pagando ou você não tá pagando junto? Cadê o companheirismo aí? Cadê o companheirismo aí? Cadê o companheirismo aí? Desceu também! Seu demônio! O 0, senhores, senhoras! O 0, levanta! O 5, levanta! Vai descer todo mundo, senhores! Vira pra trás! Vai descer! Vira pra trás! Vai descer! O 0 é seu! O 0 é seu! O 1 é safaró! 1, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 13! Cadê a vibração? Senhores! Tem umas fotos aqui também? Senhores! É, uai! Essas fotos aqui é bom, uai! Qual a quantidade? Os caras vão dar dois de cabeça pro Tenor. Vai! Vai! Qual a atualização? Barra, corridinha, 05! Tenor, dá uma volta com eles no batalhão primeiro, Tenor. Senão cê vai tomar mijada lá fora! Eu tô indo! Sim, senhor, comando! Senhores! Bora! Todo mundo a corridinha aqui pelo batalhão, vamo! Senhores! Senhores não tão me ouvindo? Sim, a gente tá vendo! Não há beleza! Só uma voltinha, só uma voltinha, pra eles pegarem amanhã! Uma volta inteira no batalhão, senhores! Aí, pegou amanhã, pode sair lá! O outro vai com o braço pra trás, fulgues! Mandou em de fuzil, ó! Vai chegar lá fora, vai! Aí, pegou aí, pegou! Aí, pô! Como que é foda, pô! Os caras aí, ó! Nossa senhora! Ei, caralho! Deu um pra cagar! Já saiu da ordem! Já percebeu, né? Era pra chegar em ordem lá fora! Já saiu da ordem! Dois de cada lado, meu! Faz uma coluna aí, de dois e dois! Reto, por favor, senhores! Excelente! Me acompanhe, senhores! De aproximadamente, três quilômetros, até o ponto marcado, certo? Lá, vão se passar as agoniações pros senhores! Ah, não! Ah, não! 05! Que merda é essa, 05? Cê quer me fuder, 05? Puta merda! Puta merda! Puta merda! Porra, 05! Por que que o senhor tá de boi na 05? Tá de boi na... É isso aí! Que que é isso vazando seu capacete, 05? Pra 5 e 01, pra água! Pra agulhinho! Não! Mas tem que dar... Peraí, se fizeram um parágulho, o tenor não vai no mínimo xingar, minha delia! Mas tem que dar ideia, não sabe? Que é o seguinte, se o xerife mijar no cara, cessa, tá ligado? Porque senão é... Tipo, principalmente por coisa pouco assim, sabe? Tipo, o xerife tem que dar a mijada! Se o xerife não der a mijada, ele tem que dar a mijada nos dois, entendeu? Ah, tá ligado! Primeira desistência já! De quem? De quem? Vinícius! O Vinícius ali... Vinícius desistiu já! Não, nada ali... Desistiu! Mas ele desistiu! É, ele desistiu! Ele desistiu! Não, nem vai ser o custodinho, pô! É o maior prazer, sabe? Infantil velho de guerra! Infantil velho de guerra! Infantil velho de guerra! Infantil velho de guerra! Que deixou suar morado! Que deixou suar morado! Que deixou suar morado! Faz tremer agora terra! Faz tremer agora terra! Com sua marcha de estrada! Com sua marcha de estrada! Quem tem sede no caminho! Quem tem sede no caminho! Quem tem sede no caminho! Nunca pode virrear! Nunca pode virrear! Nunca pode virrear! Infantil velho de guerra! Infantil velho de guerra! Infantil velho de guerra! Infantil velho de guerra! O melhor é de desertar! O melhor é de desertar! O melhor é de desertar! Já passei por muita selva! Já passei por muita selva! Já passei por muita selva! Só pra fechar a via. Acho que é. Vibração de merda! Cri... Não tem canção. Não tem canção, Suzano. Mas foi atrás aí, gente. Desceu. Que bugou a foto. Não é pra qualquer um! Não é pra qualquer um! Você pensa que é fácil! Você pensa que é fácil! E eu só sou mais um! Eu só sou mais um! Você para de vacilação! Você para de vacilação! Você pensa que é molezinha! Você pensa que é molezinha! Mas o greve de mochila! Nós de pato subiu da rocinha! Passa a vida! Passa a vida! Passa a vida! Se gritar! Se gritar pega ladrão! Todo mundo! A gente pega! Pega todo mundo! Pega todo mundo! Dança! Pega todo mundo! Cadê o que? Que a gente chama? Que a gente chama de pobre coronel! É a cara de mar... Muitos! ...conto! vermelho para a granada eles falam bom e isso não é feliz é o que dizer que ela é o granada um homem se não ele que eu preciso do dobrador não era um percurso com os primeiros entre eles em alta e na hora só do livro excelente senhores perfeita é isso eu vou ser ficar assim como não tem como deixar os caras desgastados vai ser resistente é isso é chato uma porra o início já estava o outro lado mas ele sabe quem vai até o fim que não vai né não é muito surpresa não mas eu saímos que eu estava com ela que é o seguinte a parada do de vaga tá ligado seria bacana se os caras tudo fazer o bagulho certinho ué cadê os maluco que sumiu? então não vai se matar é se os caras fazerem tudo certinho esses que ficaram não tem importância nenhuma passar todo mundo não tá ligado? nenhuma nenhuma por que? heróis 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 eu heróis vem cá eu volto aqui tô aqui peraí desculpa cadê? o sargento chamando oi 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 Se é passageiro depois que vocês formarem aí, é boas. Pega o bisuinho e o joelho. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor, comando. Sim, senhor.